Música 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 Entre as plazas e o céu Tu seras jamais mais bebe Que esta chanson que t'appelle Enfantando o meu bem e a dançado J'ai destinado a seu capô A monhéron, o bruno Est-ce que o meu bem e o bruno Sa mis face ao meu bem e a dançado E aí, o bruno Sos os sonais do trop pí L'amour se raconte em música E aí, o bruno En attendant o meu bem e a dançado J'ai dançado pacífico Sem praia de coisas de mágica N'á rien a fazer a caneta Prendra o amor e de dança E aí 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 Ok, Mr. Zay, boy, let's get the music on. Let's go. Vamos lá.